Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui para mais um passo a passo do nosso canal. Eu espero que vocês gostem, certo? Onde nós vamos fazer um joguinho daqueles que é... Eu vou tirar como inspiração do Pinterest, que é um joguinho de joaninha com abelha, ou seja, vocês escolhem a animação que vocês quiserem, certo? Eu escolhi as minhas. Então, a massa é o seguinte, eu usei um potinho desse aqui, eu coloquei dois de cimento e dois de argamassa, certo? E água. E prepara os copos. Aqui tem 500ml de água, eu acho. Vamos ver se eu vou usar tudo, né? Pra fazer... Preparou aqui a massa. A massa tem que ficar assim, ó. Nessa textura. Agora, vamos pegar uma base. Eu vou usar aquelas formas de bolo. Pode usar só a forma, sem precisar do saco, mas eu quero usar o saco plástico para dar aquelas rachaduras como se fosse um tronco. Aí eu vou colocar o saco plástico aqui dentro. Marcar bem. Marcar bem. Marcar bem. por enquanto esse é o primeiro passo certo aí e quando tiver mais ou menos seco você vem aqui ó e marca marca assim ó assim nesse momento não dá porque ela vai desmanchar então vou esperar secar um pouquinho para poder fazer isso mas eu tenho já já uma peça pronta certo e vou fazer com vocês a a nossas as nossas pecinhas do jogo da velha então aqui já tô com a massa pronta é aquela que a gente usa mesmo para modelar eu vou pegar aqui ó um pouquinho para fazer as peças e no caso vai ser abelhinha com outras bolinhas é uma coisa só é só fazer esse estilo uma coxinha fez uma coxinha e botou assim não precisa fazer muito grande Aí vamos precisar de duas estecas Aqui é a joaninha, certo? Vamos dividir aqui Aí com essa parte do bolinhador A gente vai aprofundar A abelhinha Vamos dividir aqui E faz só as marcações assim, ó Certo? Então vamos fazer quatro peças de cada Quatro joaninhas E quatro abelhinhas Certo? Aí depois de pronto a joaninha e as abelhas Vamos fazer as florzinhas Vamos fazer as florzinhas As florzinhas é assim As rosinhas, né? Que vai ser do chabuleiro Vai ser o jogo da joaninha e o jogo das abelhinhas com as rosinhas Em casa vocês fazem o tamanho que vocês acharem necessário, pessoal Eu estou fazendo assim A flor é mais ou menos assim Aí vem Coloca Aqui, ó Aí faz só uma demarcação aqui, ó No caso, a flor é contra a abelhinha E a joaninha e a joaninha vai ser contra a folhinha A folhinha verde, certo? Ó Faz as folhinhas assim, ó É só fazer aqui a marcação Eu estou fazendo essas duas demonstrações Porque eu tenho dois tabuleiros Eu vou fazer dois tabuleiros O da abelhinha com a flor E o da joaninha com a folhinha Certo? E agora eu só vou mostrar quando tudo estiver pronto As peças estivessem tudo seca Então vocês vão fazer quatro florzinhas Quatro abelhinhas Quatro joaninhas Quatro folhinhas E eu só volto lá pra pintar com vocês Então, pessoal Tá aqui já o nosso time formado, né? Florzinha contra abelhinha Joaninha contra folhinha Então, olha só, pessoal A mudança que teve aqui Eu fiz a rosa Com quatro pétalazinhas Porque o meu tabuleiro que eu fiz É menorzinha Que vai ser o jogo das... Das... É... Abelha com as florzinhas Já o da joaninha com as folhinhas Ela já é um pouco maior E quando ela terminar Ela vai ficar mais ou menos assim, ó Depois eu vou lixar Vou marcar bem direitinho, ó Essa aqui eu já tinha pronta Por isso que eu quis fazer ela com saco Porque eu quero que ela fique assim, ó Entendeu? Pra essas peças encaixarem aqui Pra decorar o jardim O nosso jardim vai ficar muito lindo Certo? Então, dei só essa voltadinha aqui Só pra mostrar pra vocês Como é que vai ser Os times Olha só, pessoal Passou aqui Já as 24 horas Vamos pra vocês informar Pra ver como ficou O nosso tabuleiro Ó Ó Assim As rosinhas E as abelhinhas Certo? Então Eu mudei aqui um pouco A... Mudei não Eu aumentei mais uma pecinha de cada Certo? Eu aumentei mais uma pecinha de cada Aí vamos fazer com vocês Aqui só tem Eu fiz cinco Cinco florzinhas Certo? E agora eu vou fazer com vocês Só a cabecinha Da... 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 Da abelhinha Eu vou usar também um arame fino Ó Pra fazer essa parte aqui da antena A água A água Só pegar só um pouquinho de massa mesmo Que ela tava fazendo ali Um outro trabalho Só pra mostrar a vocês Como foi que eu fiz Aí eu molhei aqui a ponta Aí eu molhei aqui a ponta A parte de onde eu quero que fique a... A... A cabecinha da... 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 Da abelha Eu só tava fazendo... Juntando Ficou um segundo Rejunto Rejuntando tudo Ó Não boto na cerâmica não Ó Procure um saco Alguma coisa E coloca em cima Pra não pregar o cimento Vou colocar aqui Só pra... Pra demonstração Ok O arame, ó Entorta E dessa curvatura aqui Pra... Pra que ele, ó Essa curvatura aqui, ó Pra que ele fique Resistente Aí é só Colocar aqui E esperar por 24 horas Secar a nossa pecinha Aí pessoal Eu já lixei aqui O nosso tabuleirozinho Jogo da velha Aí pessoal Lixei Lixei aqui em cima Já pintei Já de tinta branca Mesmo pra parede Eu já pintei as abelhinhas Vocês mesmo pintem em casa Quem é que não sabe pintar a abelhinha, né Ó Minhas abelhas já estão pintadas aqui Né Pintei também As rosas A tinta que eu usei Ela na cor de vinho E coloquei um pouquinho dourado Se você se prestar Pra deixar bem atenção Eu fiz como se fosse Umas asinhas Eu usei dourado aqui nela Botei nas anteninhas Então Vamos pra cá Né As pecinhas aqui de lá Vamos pra cá Eu vou usar essas cores aqui, ó Vou usar Deixa eu deixar três Só essas tintas aqui E cola branca Pincel E vou fazer aqui Que fique Da cor de um tronco Certo? Mais ou menos assim Ele vai ficar mais ou menos assim Ok? Então eu vou pintar E só ver com ele Pronto Pessoal Olha só Finalizado já O nosso Joguinhos Para decorar o jardim O tabuleiro de joaninha O tabuleiro de jogos Né Em concreto Espero que vocês tenham gostado Do jogo das joaninhas Ó E das abelhas Tá aqui O máximo que eu alcancei Dos tronquinhos Foi esse Então vocês escolhem A animação preferida Né Então quem já gostou Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha Comenta o vídeo Também Que é muito importante Certo? E um beijo E até o próximo passo a passo Beijo 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 Espero que vocês tenham gostado Amores E decorem seu jardim Usem a imaginação De vocês